Música 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 Que tentação Minha morena me beijando Feita velha Minha boa malandria Pela bestinha da delha Fotografando meu cenário de amor Música Numa esteira Meu sapato pisou no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha vela sela Ao lado do meu velho É o fonte de caçador Que tentação Minha morena me beijando Feita velha Minha boa malandria Pela bestinha da delha Pela bestinha da delha Pela bestinha da delha Música 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 Música